Fala galera do Baraka Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo que quem fala é o Baraka e hoje estamos aqui pra um vídeo especial Mano, depois de muito tempo, depois de muitas trollagens, hoje é meu dia, velho E eu vou trollar o Drote hoje, galera, eu já tô aqui, galera, acabei de fechar a live stream, tava fazendo live aqui agora de como chegar a galera da madrugada E agora eu vou chegar e vou fazer uma trollagem com o Drote Então fica ligado aí, mano, se você curte esses vídeos de trollagem, quer mais vídeos, deixe de trollagem, mano Já deixa seu like maroto, se inscreve no canal aí que vai ter vários vídeos, beleza, clã? Ó, ó, vai ser monstrão Que? Que isso, galera? Então foi o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora uma prévia dos últimos vídeos O Drote me trollou duas vezes, duas vezes Só que agora o bagulho vai ser doido, mano O bagulho vai ser doido, vai ser hardcore Radicali total, ó Mostrão, é nóis, tamo junto, segura aí que eu já volto, clã? Eu vou tá trolando o Baraka aqui E vocês vão tá vendo E vou pôr aqui na mão, você que eu vou pôr na mão, vou passar Vai grilar, ele vai grilar, velho Chega lá e passa na cara dele Ele tá em live, galera, tem mil pessoas assistindo ele Cuida lá com o dedo na câmera, hein? Eu sei Doa vez, doa vez Não, três, três Vem, vem comer, vem Não, o que que é isso? Para, para Para, para com essa porra Para, desgraçado, filho da puta, para Pô, galera Come aí, ó Bolachinha Come aí, logo É, bolachinha, pode comer Bolacha com... Pode comer Então galera, aqui tá o setup boladão E hoje nós vamos pra trollagem Galera, então se você gosta do vídeo Apoia o vídeo com o seu like Deixa o likezinho maroto Tamo junto E vamos lá pra trollagem Que é nóis Então galera, já voltamos aqui Eu já estou aqui com a máquina na mão Beleza, clã? E eu vou lá O Drosso tá dormindo Agora são sete e cinquenta da manhã Eu vou chegar lá e vou cortar o cabelo dele Enquanto ele dorme O Drosso não gosta que corte o cabelo dele, mano Que mexe no cabelo dele Que ele gosta de cortar só na tesoura Ai, corta meu cabelinho na tesourinha Aqui a tesoura É hoje Que você vai perder o seu cabelo Seu imundo Homens Ergam suas armas E venham comigo para a justiça Pera aí, mano Essa porra tá com... Não Pera aí, galera Vou tirar isso aqui Quero arrapar o cabelinho dele na zero Vou deixar o menino estar aqui Que nem o Ronaldo E aí, galera Vamos lá, clã Ó, a partir dessa porta aqui Eu não vou falar, galera Senão eu vou acordar ele Ó Galera, tá no zero Eu vou passar no zero, velho Foda-se Tchau, tchau, tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, olha aqui, galera Olha como é que ficou o cabelo dele Nossa, fez um buraco Você vai ter que raspar Você vai ter que raspar na zero Agora já era Puta, que pariu É, agora é manche Você trollou duas vezes agora Meu Deus, galera Então tá aí o vídeo da trollada com o Drought Espero que vocês tenham gostado aí, mano Ele vai ter que raspar a cabeça agora Então se vocês gostaram, mano Deixa o likezinho Não esquece de se inscrever no canal Pra mais trollagem como essa Deixa embaixo aí, galera Bota embaixo mais trollagem Tá dois a um Eu tenho que fazer mais um Eu tenho que fazer mais um trollagem Bota na descrição A trollagem que vocês querem que eu faça com ele E daí eu vou fazendo, beleza, cara? Tamo junto, é nóis Falou E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON